Nos últimos três anos, os preços da rouba do boi gordo sofreram uma enorme variação e atualmente se encontra em um dos patamares mais baixos. Com efeitos da pandemia, guerra e dois embargos de carne bovina pela China, a trajetória agora estabelece um cenário mais positivo para o setor, especialmente nas exportações. Confira na reportagem. Nos últimos três anos, os preços do boi gordo atingiram patamares históricos. Entre os fatores que motivaram o mercado estão a pandemia e a guerra na Ucrânia. Quando o coronavírus se espalhou pelo mundo, os governos injetaram muito dinheiro na economia de seus países, o que motivou o consumo de alimentos, inclusive das carnes. Os preços da rouba do boi gordo saíram de R$ 200 em janeiro de 2020 e subiram vertiginosamente no decorrer do ano, chegando próximo dos R$ 300 em novembro de 2020. Entre 2020 e 2021, nós tivemos um processo de retenção de fêmeas. E o que gera isso? Os preços em alta. Então, nós tivemos redução na oferta de bezerros nesses anos. Isso gerou aumento da cotação do bezerro. Melhora a rentabilidade do criador. E aí, o criador vendo esse bezerro valorizado, o que ele quer fazer? Ele quer aumentar a produção de bezerros. Então, ele olha para aquelas fêmeas na fazenda e fala, eu vou segurar mais fêmeas aqui no meu rebanho para aumentar essa produção. Então, essa retenção, ela gera também uma diminuição da oferta de carne vinda dessas fêmeas e acaba reforçando o movimento de alta, tanto das categorias jovens como das categorias mais zeradas. Em setembro de 2021, a China, a maior importadora de carnes do Brasil, suspendeu as compras após dois casos atípicos de vaca louca em Minas Gerais e em Mato Grosso. O embargo, que faz parte de um protocolo sanitário entre os dois países, quando há confirmação da doença, durou quase 100 dias em 2021. Em outubro daquele ano, as exportações de carne bovina sofreram uma queda de 49,5%, de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Já 2022 começou bem diferente após o fim do embargo. O preço da arroba do boi gordo atingiu sua máxima no começo daquele ano, com um valor próximo a R$ 350,00. Pensando em 2022, a gente começou o ano com um mercado forte. O mercado do boi gordo começou muito positivo, as exportações começaram bem. O ano foi de boas exportações, nós tivemos recordes ali no meio do ano. E quando a gente pensa em oferta de gado, o que aconteceu em 2022? Houve um aumento de 7,5% na disponibilidade de gado para abate, nos abates. Enquanto em 2021, houve uma diminuição de 7,3% na comparação anual. Em 2022, houve um aumento de 7,5%. Esse aumento foi puxado principalmente pelos abates de fêmeas. E isso acaba sendo o início de um plantio de uma fase de alta mais adiante. Em 24 de fevereiro de 2022, tropas russas invadem a Ucrânia, iniciando uma guerra que trouxe impactos gigantescos para o mercado das commodities. Os dois países, além de grandes produtores, possuem pesos relevantes no fornecimento de insumos agrícolas, o que gerou uma insegurança em todo o mundo e uma imensa alta nos custos de produção. Os custos realmente subiram, foram pico de preço. A gente teve a pandemia, uma insegurança alimentar violenta. Os países exportadores segurando a exportação. Aliás, o Brasil foi o único, Brasil e Estados Unidos, foram os únicos grandes países, grandes produtores de alimentos que mantiveram os canais abertos, o que foi muito bom para a humanidade de maneira geral. Mas a gente precisa lembrar que 70% do custo de produção do pecuarista é o próprio bovino, o próprio boi. E como o próprio preço do bezerro, do bezerro de sobriano, etc., caiu de preço, os custos também caíram. Em fevereiro deste ano, um novo caso atípico de vaca louca surgiu no Pará e, de novo, a China interrompeu os embarques brasileiros de carne bovina. Dessa vez, a suspensão durou cerca de um mês. Suficiente, porém, para uma queda nas exportações de 16% nos primeiros quatro meses do ano. Mas agora, em maio, as exportações se recuperaram. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fala de um aumento de 3,5% nas exportações brasileiras de carnes em 2023. Se 2022 já foi um recorde, estamos a caminho do maior volume exportado da história. Com relação ao volume exportado, eu acredito que a gente deva ter um desempenho muito bom esse ano, mas é bom lembrar que o preço da carne no mercado internacional caiu. Estava em torno de US$ 6 mil para cima, agora está entre US$ 4 mil e US$ 5 mil. Então, a venda de carne para a China, o faturamento deve ser pior esse ano. Essa interrupção que você se referiu, ela afetou, é claro, mas ela não deve ser, não foi suficientemente longa para prejudicar o desempenho em volume. Vamos dizer assim, que a liquidez da carne bovina está muito boa, mas o preço não está tão bom como nos anos anteriores. As expectativas para o cenário internacional são muito positivas para o Brasil do ponto de vista de conjuntura. Então, basicamente, Brasil e Austrália que devem aumentar suas exportações esse ano. Claro que aí nós temos que acompanhar a situação econômica, essa situação de arca bolso fiscal e todas essas questões que impactam diretamente o câmbio. O câmbio, por sua vez, vai afetar a nossa atividade lá fora. Mas quando a gente pensa no nosso maior cliente é a China, a economia chinesa cresceu 3% no ano passado. Para 2023, as projeções do FMI trabalham ali em torno de 5%. Então, nós temos um cenário que deve colaborar do ponto de vista de escoamento externo. Historicamente, o desempenho do segundo semestre é melhor do que no primeiro. Este ano não deve ser diferente. Analistas esperam um consumo doméstico ainda tímido, já que o desemprego aumentou. Por outro lado, uma inflação mais contida pode colaborar para este escoamento no mercado interno. Segundo a HN Agro, a expectativa é que haja espaço para evolução com a melhora dos preços. Já para Scott Consultoria, também há uma expectativa de melhora, só não se sabe quanto. Como é que estará o mercado no segundo semestre, nos próximos meses? Essa é uma pergunta difícil. É impossível a gente adivinhar o preço, mas os preços estão tão baixos agora, a gente está praticamente no fundo do poço da cotação da rouba do boi gordo. A expectativa do mercado é que, a partir agora do fim dessas boiadas de pasto, a gente tenha uma reação de preço e os preços melhorem no segundo semestre. A gente só não pode dizer quanto, mas que a tendência é de alta em função da tremenda queda de preços que aconteceu ao longo desses primeiros cinco meses do ano. A gente só não pode dizer quanto, mas que a tendência é de alta em função da tramação 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 da tramação. Obrigado.